Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos ver a solução da questão número 2 da prova do ITA de 2018, que aconteceu em dezembro de 2017. Está aparecendo na tela para vocês o anúncio da questão. Pause para ler com calma, para tentar resolver. Resolveu? Teve dúvidas? Vem comigo para a lousa. Ok, moçada. Então ele fala aqui que um jogador vai sacar a bola a 3 metros de altura numa quadra que tem 18 metros de comprimento. Então eu peguei e dividi a quadra em 3 partes. Aqui eu tenho a primeira parte x igual a 0 metros, a segunda parte x igual a 9 metros, a terceira parte x igual a 18 metros. Então a quadra ficou dividida em duas partes. No meio da quadra, a 9 metros, eu tenho aqui a rede. Essa rede tem uma altura de 2,24 metros, vamos chamar de Y. Então aqui eu tenho a altura dela da rede. A bola está saindo com uma velocidade V0 de 12 metros por segundo e tem um ângulo inicial de 15 graus. Então eu sei que ela vai percorrer aqui a trajetória de uma parábola. Só que eu não sei se ela vai bater na rede ou ela vai passar da rede. Então para saber se ela vai bater na rede ou ela vai passar da rede, vamos achar a equação dessa trajetória. Vamos achar a equação de Y em função de X. Onde Y é a altura dela e X é a distância dela na horizontal. Então vamos adotar aqui em cima da bola o eixo X e Y. Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X. Então vamos descobrir essa equação. Como é que eu vou fazer isso? Então primeiro vamos pensar no X. Como ele está num problema de cinemática escalar, então vamos adotar aqui no horizontal, o que acontece no eixo horizontal. Ou na direção horizontal. Eu sei que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, eu tenho que a velocidade é constante. E quem quer essa velocidade constante? Eu VX. Que vai ser igual a V0X. Bom, vamos decompor esse V0. Eu sei então que na vertical vai ser V0Y. E na horizontal vai ser V0X. Só que geralmente nesses problemas a gente acaba ignorando qualquer tipo de atrito que acontece com o ar. Então se não vai ter nenhum tipo de atrito com o ar, ou vai ser desprezível, então eu vou dizer que o movimento é uniforme. Sendo assim, eu tenho uma única fórmula, que é o sorvete. Então fica S igual S0 mais VT. Onde estamos trabalhando? No eixo X. Só que aqui eu tenho o eixo X inicial. Vai ser zero. Então aqui X0, aqui eu vou chamar de X1, aqui eu vou chamar de X2. Aqui eu tenho mais VX, vai ser quanto? V0X. Vamos fazer a decomposição. Então aqui eu tenho o cosseno do ângulo θ, vai ser cateto adjacente, que é V0X, sobre a hipotenusa, que é V0. Assim, V0X vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Então aqui, o VX vai ser igual a V0X, vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Vezes o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância. Então assim eu posso isolar e encontrar o tempo em função de X. Vai ficar então o tempo igual a X sobre V0 vezes cosseno de θ. Agora vamos verificar na vertical o que acontece. Na vertical nós temos movimento uniformemente variável. E aqui eu tenho a decomposição em relação à velocidade. Então vai ficar cosseno de θ igual a cateto oposto, V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. Então aqui eu tenho que V0y vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ. Vamos agora no sorvetão. Então nós temos S igual a S0 mais V0t mais A vezes t² sobre 2. S. Eu estou trabalhando agora todo mundo no eixo vertical. Então no lugar do Sy eu vou ter próprio y. S0y é a altura inicial dele. Qual que é a altura inicial da bola, pessoal? É 3 metros. Então aqui vamos chamar de S0y. Isso é 3 metros. mais quem que é a velocidade de V0y? É V0 vezes seno de θ. Vezes o tempo. Eu já tenho ele. Eu não vou substituir ainda. Daqui a pouco eu vou fazer a substituição. Mais Ay. Como ela está subindo, então ela está contrário à aceleração gravitacional. Portanto, a aceleração gravitacional é menos 10. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ok. Agora já tenho o tempo em função de x. Eu vou fazer a substituição. Eu tenho que tomar cuidado. Quem vai ser 0? Foi dado como sendo 12 metros por segundo. E o θ foi dado como 15 graus. Só que eu não tenho nem seno nem cosseno de 15 graus. E eu não decorei quem que é seno nem cosseno de 15 graus. O que eu vou fazer? Então vamos achar o seno e o cosseno de 15 graus. E vamos substituir todos esses valores aqui nessa equação final. Então assim eu tenho. Cosseno de 45 menos 30 vai ser quem? 45 menos 30 dá 15 graus. Beleza. Igual. Quem que é cosseno de 45? É a raiz 2 sobre 2. Vezes. Quem que é cosseno de 30? É a raiz 3 sobre 2. Mais. Quem que é seno de 45? Raiz 2 sobre 2. Vezes. Quem que é seno de 30? Vai dar meio. Portanto, o cosseno de 15 graus vai ser a raiz de 6. Mais a raiz 2 sobre 4. Agora quem que é seno de 45 menos 30? Então aqui tem que memorizar, né? Cosseno A menos B é cosseno A, cosseno B. Mais seno A, seno B. Seno A menos B é seno A, cosseno B. Mais seno B, cosseno A. Então 45 menos 30 vai dar 15 graus. Portanto, aqui eu tenho seno de 30 graus. Quem que é seno de 45? Vai dar raiz 2 sobre 2. Vezes raiz 3 sobre 2. Mais seno de 30, é meio. Vezes raiz 2 sobre 2. Portanto, seno de 15 graus vai ser igual. Ups, aqui é menos. Seno A menos B é seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Aqui também é menos. E que beleza, hein? Então aqui vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então eu tenho, cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vezero igual a 12. Então agora vamos escrever a equação Y. No lugar de Vezero, eu vou colocar 12. No lugar de seno de teta, eu vou colocar seno de 15. No lugar do tempo, eu vou colocar X sobre Vezero, que vale 12. Vezes cosseno de teta, que vale raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Mais vezes menos, vai dar menos. Menos 5 vezes tempo ao quadrado. Então eu vou pegar e elevar o tempo ao quadrado. Vai ficar X ao quadrado sobre Vezero, que é 12 ao quadrado, vezes cosseno de teta ao quadrado. Cosseno de 15 ao quadrado é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Agora só fazer as contas e torcer para não errar nenhuma conta, né? 12 no numerador e 12 no denominador. Pode dar tchau. Tchau, 12. Tchau, professor. 4 com 4 também. Tchau. Tchau, tchau. Quem vai sobrar aqui? Aqui mais raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Eu não sei quanto que vale raiz de 6, eu não sei quanto que vale raiz de 2. Então vamos tentar aqui racionalizar para tentar trazer para números que a gente saiba usar. Infelizmente a gente não memorizou a raiz de 6, a raiz de 2 até memorizamos, que é 1,4. Não tem calculadora para usar, tenha paciência. Então vamos racionalizar. Aqui, 12 vezes 12, 4 vezes 4. Então 12 dividido por 4 vai dar 3. Como são dois números, 12 e 4, então vai acabar ficando 9. Porque 12 sobre 4 dá 3. O outro 12 sobre 4 dá 3, porque 12 é ao quadrado. E 4 é ao quadrado. Fica 3 vezes 3 é 9. E ela é ao quadrado, raiz de 6 mais raiz de 2. Então o primeiro ao quadrado é 6, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Vai dar duas vezes a raiz de 12, mais o segundo ao quadrado. Raiz quadrado de 2 ao quadrado vai dar 2. Então esse é o Y. Vamos acabar simplificando um pouquinho. Ok, moçado, agora vamos parar de simplificação, porque infelizmente não tem calculadora, a gente tem que fazer a aproximação. A gente já sabe que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então vamos agora pensar o seguinte. Nas alternativas, ele fala para a gente que a bola vai passar a rede, a bola vai cair na linha do fundo, a bola vai cair depois da linha do fundo e assim por dentro. Então vamos verificar a que altura que essa bola está quando o X alcança 9 metros. Então com o X igual a 9 metros, eu vou substituir aqui 9. Vai ficar então, Y é igual a 3 mais. Vamos trabalhar a raiz 3, aproximadamente 1,7. 2 menos 1,7 vai dar 0,3. 3 vezes X vai ser 9, menos 5 vezes. Como o X é 9, vai acabar simplificando com um desses 9. Vai ficar em cima outro 9. 9 simplificou, vai ficar 4 vezes. Raiz de 3 é 1,7. Mais 2, 3,7. Fazendo as contas aqui, aqui eu tenho 2,7. 3 vezes 9 vai dar 27. Como tem 0, fica 2,7. Mais 3 dá 5,7. E aqui vai dar 5 vezes 9, 45. Sobre 4 vezes 3,7. Então essa conta vai dar aproximadamente 2,397. A gente pode arredondar isso para 2,4. Então 2,4 metros é a altura que a bola se encontra com 9 metros de comprimento. Então a bola vai estar aqui. Ela fez esse percurso. Agora vamos ver se ela vai cair dentro da quadra, na linha da quadra ou fora da quadra. Então ela se encontra nessa posição com um X igual a 9. Vamos chamar assim Y igual a 2,4 metros para X igual a 3 metros. Desculpa, para X igual a 9 metros. Agora vamos liquidar o problema. Obter o valor de Y para X igual a 18 metros. Quero saber se ela passou ou se ainda não chegou na linha de fundo. Então agora vamos colocar 18 no lugar do X e calcular o Y. Então Y vai ser igual a 3 mais 2 menos 3 dá 0,3. Vezes 18 metros menos 5 vezes X ao quadrado é 18 ao quadrado. Sobre 9 vezes 4 vezes 2 mais 3,3, aproximadamente 3,7. Então fazendo essas contas também, a gente vai chegar no Y aproximadamente menos 4,23 metros. O que significa isso quando o X for igual a 18 metros? Quer dizer, ele já está na parte de baixo da trajetória. Então ele já passou aqui, chegou antes na quadra. Se tivesse que furar a quadra, aí o valor de Y ficaria negativo. Ou seja, aqui como estamos adotando o eixo Y aqui na ponta esquerda, então menos 4,3 ele ficaria aqui embaixo. Ou seja, ele tocou na quadra antes de chegar na linha do fundo. Portanto, a alternativa é a alternativa letra C, como nós estamos vendo agora na tela, que ele fala que passa a rede e cai antes da linha de fundo. Então essa é a resposta final do exercício letra C. É uma questão linda, precisa saber apenas de dois conhecimentos simples, o fato de ser lançamento horizontal e lançamento vertical, e trabalhar 100 e cosseno de 15 graus. Se você já memorizou, beleza. Se não memorizou, como eu nunca memorizei isso, e passei no item, então não precisava memorizar. Basta saber calcular e substituir os valores para conseguir entrar. Beleza, moçada? Treine bastante. Água mole, pedra dura, tanto bate que fura. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.